E recebeu homenagens na Câmara de Vereadores de Araçatuba o policial civil morto durante o assalto a uma empresa de transporte de valores da cidade. Na saída, a esposa e outros familiares falaram em primeira mão com o repórter do SBT Interior, Márcio Adalto. A homenagem feita pela Câmara de Vereadores de Araçatuba, no Noroeste Paulista, reuniu parentes e amigos do policial. André Luiz Ferro da Silva tinha 37 anos e foi baleado durante o assalto a empresa de valores na semana passada. O policial foi socorrido com vida, mas morreu durante atendimento na Santa Casa da Cidade. André era integrante do grupo de operações especiais da Polícia Civil, o GOI. Ainda abalada, a esposa conversou com a nossa equipe. É a primeira vez que ela aceita dar uma entrevista depois da morte do marido. Eu só tenho a agradecer porque recebemos muitas homenagens, né? O policial tem que ser lembrado porque meu marido foi um guerreiro, morreu em batalha e isso acalenta, ajuda a amenizar a dor. Com saudade, a tia descreve André como um homem preocupado com os pais e muito próximo de todos da família. Um pai exemplar, uma das filhas é cadeirante e faz tratamento na ACD em São Paulo. A tia conta que ele fazia questão de estar ao lado da filha em todos os atendimentos. Um pai presente com essa garota aqui, essa que é cadeirante, né? É especial, a gente fala, né? Especial. Então ele tinha um carinho muito grande para a menina, muito carinhoso, muito carinhoso, muito amoroso, sempre disponível para a família. O crime completou uma semana nessa segunda-feira. A ação violenta abalou a cidade. Foram mais de 40 minutos de pavor e tensão. Tiros e explosões acuavam a população. Policiais cercados não puderam agir. O prédio da Protege ficou parcialmente destruído, além de casas e veículos de moradores vizinhos à empresa. Ao menos duas mulheres ficaram feridas durante a ação dos criminosos. Não há confirmação dos valores levados pelos bandidos. A polícia segue com as investigações, mas até o momento nenhum envolvido no crime foi preso. Não dá nem para acreditar, né? Porque é uma cadeira especializada. E falaram também que eram muitos bandidos bem, como fala, equipados, né? E ele não tinha condições mesmo para enfrentar esses bandidos mesmo. Ele morreu inocente. Ele vai fazer muita falta, muita falta mesmo. Foi uma perda irreparável.